Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora nesta nossa terça-feira, sempre, claro, né? Baseado no nosso amado Evangelho, pílulas inspiradoras, sempre um convite, essa autoreflexão, né gente? Feita para todas as religiões, todas as pessoas. Para quem está chegando agora, sempre tem gente nova, eu sou Ricardo Melo, e a gente faz essas pílulas para vocês com todo carinho. Quero lembrar que, além do Evangelho no Lar hoje, 10h30, no YouTube e no Instagram, Todo dia, junto com vocês, ao vivo, tem estreia em nossa série, também no YouTube e no nosso Instagram, nos dois, às oito e meia da noite, do berço ao túmulo. Tudo que você sempre quis saber sobre a sua encarnação, não tinha para quem perguntar, e agora tem. Falando sobre planejamento reencarnatório, gente, o estudo de abertura de hoje está maravilhoso, hein? E espero a sua inscrição no nosso grupo do Telegram, gratuito, lógico, para você participar, receber referências de estudo, interagir com a gente, inclusive sugerir temas que você gostaria que a gente estudasse juntos, tá bom? O link do Telegram da nossa série está aqui no banner dessa pílula. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma história tão linda, adoro essas histórias singelas, que nos fazem refletir bastante a respeito da vida. A história conta que havia no reino distante um homem muito interessado em saber o caminho da felicidade. Esse homem era muito rico e ele acreditava que com o dinheiro ele poderia comprar todas as informações possíveis que ele quisesse sobre qualquer coisa. E a história conta, gente, que então esse homem resolveu dar um prêmio para aquele que provasse para ele que sabia qual era o caminho verdadeiro para se chegar à felicidade. Então ele espalhou por todo o reino essa proposta e ele prometeu uma recompensa enorme para a melhor resposta. Gente, não precisa nem falar, né? Vieram pessoas de todo o reino, fizeram uma fila enorme e ele estava lá parado, movendo um por um. Aí cada um que chegava falava, pra mim é receita da felicidade. E aí ia falando, é você correr até o pôr do sol e ver o pôr do sol mais lindo. Aí o outro falava, não, a receita da felicidade é você dormir no lugar do pôr do sol para ver ele nascendo. Aí alguns diziam, não, receita da felicidade é não ter família, porque família enche muita paciência. Aí outros falavam, a receita da felicidade é você ter a família, que nada é possível sem família. E cada um falava uma coisa. Bem, no meio desse processo todo, todas as pessoas do reino participaram e ele foi analisando, né? E aí o secretário-geral dele notou o seguinte, que tinha apenas uma casinha de todas as do reino, depois de uma semana, que não tinha mandado ninguém para poder conversar. E aí ele achou aquilo estranho, né? Porque todo mundo do reino tinha ido lá, então ele mandou o secretário dele até essa casinha entender por que que eles não tinham se interessado num concurso. Será que eles tinham algum segredo de felicidade que não queriam compartilhar? Ele ficou, né? Achou aquilo estranho. Então esse servo dele, né? O seu secretário foi até a casinha e era um lugar muito pobre, uma casinha simples, tinha um galinheirozinho atrás, né? As pessoas estavam lá brincando, as crianças corriam de um lado para outro, era logo de manhã, na hora que ele chegou. Eles tinham acabado de fazer aquele cafezinho ralo, sabe? Aquele pão na época, né? O pão sírio, não tinha nenhum tipo de recheio, dividindo um café muito simples. E então ele bateu palmas e aí atendeu um senhor. E aí ele falou assim, pois não, assim, eu venho da parte do homem mais rico desse reino. Nós queremos saber por que vocês não se inscreveram para o concurso da felicidade. Aí o homem muito sábio falou, nós não nos inscrevemos, porque nós não temos nada de novo para poder falar, é, a este homem tão rico. Mas vocês não se interessam pelo prêmio? Ô meu irmão, é lógico que se interessar, a gente até se interessa. Mas vejam bem, eu vivo aqui junto à minha família, tão harmoniosamente bem. Nós não temos muito dinheiro, mas temos uns aos outros. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, todo dia eu vejo o sol nascer e vejo o sol se pôr. Ao mesmo tempo, eu passo pela dificuldade de ter que lidar com a doença dos meus familiares. Mas é tão bom poder cuidar deles. E aí, gente, esse senhor foi listando um monte de problemas que ele tinha, mas ao mesmo tempo que ele listava os problemas, ele falava por que era bom ter os problemas. Então, aquele secretário foi anotando tudo e contou isso para o homem. E o homem ficou encucado, o homem rico. E o homem rico, pessoalmente, foi até essa casa, nesse vilarejo, e foi questioná-lo. Ora, eu fiz questão de vir aqui. Todos os homens do reino vieram até mim, mas você, pelo teu exemplo, me fez vir até você. Como ousas, assim, ser tão feliz, segundo o meu secretário me trouxe? Meu secretário disse que você mora na pobreza, que você tem doença na sua casa, que você, muitas vezes, tem a fome batendo na tua porta e, ainda assim, você tem um sorriso nos lábios? Ele fala, ô, nobre, eu tenho muito que agradecer a honra da tua presença, da tua visita. Mas tem uma coisa que eu aprendi com a vida, que dinheiro no mundo nenhum é capaz de comprar. E ele, então, quis saber o que é, o que é, o que é. Ele disse, a gratidão. A gratidão me faz mais feliz. Eu, certamente, nunca tenho e nunca terei nada que a matéria possa me trazer no mundo em condições de felicidade. Eu já sou um velho, me resta pouco tempo aqui na Terra. Mas, desde quando eu aprendi a agradecer pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho, pelas experiências que eu passo, mas também por aquelas que eu não passo, uma sensação profunda de bem-estar tomar conta da minha alma todo santo dia. E, mesmo nos momentos mais difíceis, eu aprendo a ser grato, porque quem me criou permite que eu aqui esteja aprendendo com cada instante, mesmo no meio de cada dor. Gente, reza a lenda que aquele homem ficou tão encantado, esse homem rico, né? Com a resposta que ele, então, resolveu dar a recompensa do seu concurso para essa família. E, desse dia em diante, ele passou a praticar a gratidão no seu coração e passou a dedicar um dia por semana no seu reinado a fazer com que todas as pessoas treinassem a gratidão, elegendo esse dia como o dia da gratidão, em que todo mundo tinha que encontrar algo para poder agradecer, para que a mente pudesse ser rica e abundante. E reza a lenda que esse reino se tornou o reino mais poderoso e feliz de todo o planeta na sua época. Que história gostosa, né? Ai, meus amigos, eu adoro. Pode me chamar de bobo se quiser. Pode falar que isso é piegas. Mas eu acredito nisso sim. Creia você nisso ou não. Gente, a gente procura tanto do lado de fora, aquilo que está do lado de dentro, não é não. Ou você acha que foi o que Jesus quis nos mostrar, que o Buda desejou nos mostrar, que Mahatma Gandhi tentou nos mostrar? Você acha que Madre Teresa, Nossa Amada Irmã Dulce, Nosso Doce Chico Xavier, eles tentaram nos mostrar o que? O que você acha que eles descobriram? Gente, a gratidão liberta, não é? A gratidão é capaz de fazer com que mesmo uma pessoa em cima de um leito de hospital, ao encontrar um motivo para agradecer, seja um ser humano infinitamente mais rico e saudável do que talvez a pessoa com a conta bancária enorme que esteja andando do lado de fora do hospital, que pode estar muito mais doente do que essa pessoa que descobriu o poder da gratidão. Então, pensa nisso com carinho. Quantas coisas lindas ao seu redor tem para agradecer, enquanto infelizmente muito de nós ainda prefere continuar se queixando. Bem, como diria sempre Jesus, quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ô, meus amigos, um beijo enorme no coração de vocês, obrigado, viu? Você que compartilha as pílulas do nosso amado Evangelho, as pílulas inspiradoras do bem. Daqui a pouquinho tem o Evangelho no Lá 10 e meia, estou te esperando. Quinta-feira, deixa eu dar boa notícia, vamos ter entrevistado o Chique com a gente, Fábio De Luca. Vocês conhecem o canal Amigos da Luz, divertidíssimo, que faz esquetes espíritas, um sucesso na internet. Então, um dos criadores do canal, Fábio De Luca, que é o ator mais famoso deles, vai estar junto com a gente, batendo um papo gostoso sobre bom humor e espiritualidade. 10 e meia, hein? Anotem aí nessa quinta-feira. Gente, o Evangelho no Lá tem cada convidado, vocês não têm ideia do que está esperando por vocês. E daqui a pouquinho, as, você já sabe, 8 e meia da noite, estreia, começa do berço ao túmulo, tudo o que você sempre quis saber sobre sua reencarnação e não tinha para quem perguntar, mas agora tem. Estou te esperando, um beijo grande, luz e paz e até breve, meus amigos. Até muito, olha a gratidão, hein? Até muito breve. Legenda Adriana Zanotto